Fala operador, se você quer melhorar os seus resultados em operações day trade, você precisa de um bom gerenciamento de risco. E nesse vídeo eu te mostro como automatizar a sua gestão de risco dentro da plataforma Profit. Então vem comigo que eu vou te mostrar todos os detalhes. Vamos então configurar o nosso sistema de gestão de risco. Vamos lá? Com o nosso Profit aberto, basta ir no menu negociação e então em gestão de risco. É nesse painel que nós vamos configurar os nossos parâmetros da nossa gestão de risco. Ou seja, vamos definir os limites dessa gestão de risco e assim que excedermos alguns dos limites estipulados, o Profit irá bloquear novos envios de ordens. Ou seja, primeiramente, vamos selecionar a nossa conta, a conta selecionada pode ser uma conta de simulação ou até mesmo uma conta real. E logo abaixo nós vamos marcar as opções que desejamos dos parâmetros da nossa gestão de risco. A primeira opção, marcando essa primeira opção, perda total na conta maior que, nós vamos definir um limite máximo de perda do dia. Ou seja, assim que estipularmos esse valor, somando todas as operações realizadas, o Profit irá bloquear novos envios de ordens. Por exemplo, vou definir então o limite de R$ 1.000. Então, assim que atingirmos um resultado negativo financeiro de R$ 1.000, o Profit irá acionar o nosso sistema de gestão de risco. O mesmo acontece na segunda opção, porém, para o lado contrário, marcando a opção ganho total na conta maior que, nós vamos definir a nossa meta de ganho. E assim que nós atingirmos essa meta, o Profit também irá bloquear. Mas para que ela serve? Justamente para a gente não devolver os ganhos obtidos no dia. Então, vou colocar também um valor de R$ 1.000. Na somatória das minhas operações, caso eu atinja R$ 1.000 de resultado financeiro positivo, o Profit irá acionar a nossa gestão de risco, tá certo? Na terceira opção, Drawdown na conta maior que, nós vamos definir um valor do Drawdown, ou seja, o valor de declínio do resultado máximo. Por exemplo, vamos colocar então R$ 500 de Drawdown máximo. O que isso significa? A partir do nosso topo de resultado, vamos supor que realizamos um resultado de R$ 800 positivos. Caso, nas próximas operações, eu tenha um loss, uma perda de pouco mais de R$ 500, o Profit irá bloquear nosso sistema de gestão de risco, certo? Irá bloquear os novos envios de ordens. Esse sistema serve para que nós não devolvemos o ganho já obtido também no dia, similar à meta financeira da segunda opção, ganho total na conta maior que, porém, ele leva em consideração o resultado atingido no momento, certo? Com uma variação de R$ 500 negativa, assim ele irá bloquear, ou seja, o Drawdown é sempre do nosso topo do resultado para o declínio. Ou seja, selecionamos R$ 500 e caso perdemos mais do que R$ 500 a partir de um resultado positivo, nós então iremos bloquear novos envios de ordens. Agora, na quarta opção, perdas consecutivas dos ativos, se marcarmos essa opção, nós vamos simplesmente definir um limite máximo de perdas consecutivas. Isso não leva em consideração o valor financeiro, mas sim quantidade de operações. Isso é importantíssimo, pois se realizarmos 10 operações e das 10, 8 foram prejuízos, significa que a nossa estratégia não está funcionando muito bem no dia e é um ótimo sinal para evitarmos continuar operando nesse mesmo dia, certo? Então eu vou definir aqui perdas consecutivas no máximo 5, se tivermos 5 trades negativos seguidos, o Profit irá bloquear novos envios de ordens. Na quinta opção, alcançar o número de operações fechadas, significa também quantidade de operações, operações, mas indiferem em operações vencedoras e operações perdedoras, será o montante total máximo do volume operacional. Por exemplo, vou colocar 10 operações, se eu realizei 10 operações e ainda não atingi o meu limite de perda máximo ou meu ganho máximo, ou seja, minha meta financeira, o Profit, independente disso, irá bloquear novos envios de ordens. E é possível, como sexta e última opção, definir um horário limite, vamos supor que você é um trader que performa muito bem no período da manhã, e você quer bloquear operações do período da tarde, sim, é possível, então podemos vir aqui e colocar, por exemplo, 13 horas no bloqueio do horário, certo? Então é possível definir algum horário para bloquear, a partir de um determinado horário, o Profit irá bloquear novos envios de ordens, certo? Bom, como sétima opção, fora das opções mais padrões do nosso sistema de gestão de risco, temos a opção impedir envio se o mercado estiver abaixo do preço médio da posição do ativo. Aqui o Profit irá bloquear novos envios de ordens, caso o preço da posição estiver abaixo do seu preço médio, ou seja, ele vai evitar justamente que você faça o famoso preço médio e adicione mais lotes em uma operação perdedora. Ou seja, se o mercado está indo contra a sua posição, você não conseguirá aumentar essa posição, aumentar esse risco. Então é ótimo para quem tem esse viés comportamental de, a qualquer momento, em qualquer operação, realizar esse preço médio, certo? Bom, outras opções eu posso marcar como notificar quando estiver próximo ao bloqueio, você receberá um alarme do Profit caso os valores estejam próximos do bloqueio, certo? E também é possível marcar a opção mostrar as travas de ganho e perda. Então você vai conseguir visualizar diretamente no seu gráfico quanto falta para que você atinja o limite do seu gerenciamento de risco, certo? E por fim, nós temos uma opção extremamente importante, que é o botão bloquear edição. Vou marcar essa opção, ele já vai me dar um aviso, vou dar um ok, e aqui eu consigo designar um bloqueio da edição do gerenciamento de risco. Por exemplo, você realiza suas operações e por acaso o dia não foi bom e você acaba excedendo o limite de perda diário. O Profit irá bloquear novos envios de ordens, correto? Porém, marcando a opção bloquear edição, o Profit também irá bloquear a própria edição do gerenciamento de risco, ou seja, não vai ser possível editar para dobrar o limite de perda ou dobrar o limite de ganho para você continuar operando. É um sistema anti-autossabotagem. Você pode bloquear por algumas horas, por exemplo, ou até mesmo bloquear até o final do dia. E você poderá editar e operar novamente somente no próximo dia de pregão, certo? Configurações realizadas, posso dar um ok, salvar o meu gerenciamento de risco, ele vai me informar que o bloqueio está até o final do dia, vou salvar e ok. Gerenciamento de risco realizado e agora eu posso, por exemplo, realizar uma operação no mini dólar, vou colocar cinco contratos, vou realizar uma compra a mercado, ordem enviada e como configuramos o nosso sistema de gestão de risco, as travas visuais da nossa gestão de risco, já estão aqui, ou seja, assim que eu atingir um desses resultados, certo? O nosso gerenciamento de risco entrará em ação e irá bloquear novos envios de ordens. Bom, para fins de exemplo, vou realizar uma operação para atingir o limite designado. Reduzi o limite para R$100,00 para testarmos aqui. Vou realizar uma compra a mercado, certo? Vou esperar chegar em uma das travas e vou zerar a minha operação. Perfeito? Estamos aqui excedendo o limite do nosso gerenciamento de risco, vamos zerar a operação. E está aqui a mensagem, bloqueado por limite de perdas, valor do bloqueio e o valor total do resultado. Na parte superior aparece conta bloqueada com o timer. Na fim de exemplo, eu coloquei somente 5 minutos de bloqueio, certo? Para mostrar e exemplificar aqui para vocês. Agora, vou realizar um novo envio de ordem, vou comprar novamente a mercado para mostrar o funcionamento da gestão de risco. E pronto, gestão de risco do Profit, conta de simulação, bloqueado por limite de perdas. Eu não consigo realizar um novo envio de ordens. E assim, vocês viram o nosso gerenciamento de risco sendo executado na prática. Utilize o módulo de gestão de risco do Profit e automatize a sua gestão de risco e seja mais eficiente, principalmente quando se trata de operações day trade. Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.